Fala galera, beleza? Manos, então vamos pra mais um vídeo aí sobre o caso Neymar que saiu uma notícia bombástica agora, então logo depois da vinheta Saiu uma notícia agora que é o seguinte Ministério Público toma decisão radical e caso pode ter fim Então manos, vamos ver o que foi falado aí sobre o caso Neymar pelo Ministério Público Na noite da última quinta-feira, dia 11, o Ministério Público tomou uma decisão radical sobre o caso Neymar Da denúncia de estupro contra o jogador E com essa decisão, as acusações de Nájela Trindade podem tomar outros rumos e o processo terá um fim O Ministério Público aceitou o pedido da delegada Juliana Lopes Bussacos Para ter um prazo maior de apuração do caso de estupro de Nájela Trindade Que fez contra o jogador E a mulher é a pessoa responsável pela sexta delegacia da defesa da mulher Conhecida também como DDM Que fica localizado na zona sul de São Paulo Quem manifestou foi a promotora Estefânia Paulin Pressão designada para acompanhar o caso da Nájela Trindade e Neymar A próxima etapa desse pedido é que o juiz responsável determine qual será este prazo Prazo extra para definir novas diligências para acabar de vez com o inquérito E a investigação que apura a acusação de estupro que Nájela Trindade está fazendo ao jogador Neymar Foi transferida para a vara de violência doméstica de Santo Amaro Pois a delegada responsável pelas apurações concluiu que Havia antes de tudo uma relação de afeto entre os dois E vale lembrar também que a polícia já solicitou as imagens de segurança do hotel Em que Nájela Trindade estava com Neymar Mas até o momento não chegou para as autoridades analisarem E os vídeos já estão no país Porém a justiça francesa entende que só através de uma autorização judicial Será possível entregar para a polícia Então, mano, a gente vê que o negócio está cada vez mais enrolado Ainda mais por esse fato de as imagens que já tinham sido solicitadas Já terem chegado no Brasil E agora não conseguiram ainda mostrar para o judiciário Sobre o que aconteceu naquele hotel E como a gente viu, o Ministério Público ainda prorrogou mais Para ter um prazo maior Para o fim dessa acusação toda, desse caso todo Então a gente vai ficar ligado aí, mano Foi uma decisão aí do Ministério Público Que já estava para ser encerrado o caso ainda essa semana Que eu já tinha trazido o vídeo aí falando para vocês sobre isso Porém, a gente viu que agora vai ter um prazo maior E logo que tiver mais novidades Com certeza eu irei trazer Porque eu falei que a gente vai trazer esse caso até o fim Beleza, galera? Então, mano, se quem estiver gostando do canal aí Não conhecia ainda Se inscreve aí porque vai ter bastante notícia Sobre este caso, sobre polêmicas e tudo mais E deixa o like aí para fortalecer Que ajuda muito o canal, beleza? E galera que gosta dos jogos de futebol PES, FIFA, notícias de futebol Velho, logo logo eu já estou lançando aí o meu canal secundário Que eu vou migrar para lá Todo o conteúdo de games e futebol e etc Então, não precisa ficar de hatezinha aqui nos comentários Porque eu só passo batido ou excluo, beleza? É nóis Falou, um abraço Até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!